Valeu, Dener. Satisfação, irmão. Eu vou ver aí juntos. Eu vou ver aí juntos. Eu vou te encontrar se você puder. Ih, mas já, mano? Já, já. Tô com fome, cara. É, eu comi, moleque. Comi tanto espirro aqui. Tô passando até mal. Vou ter que virar a noite pra não passar mal dormindo. Se você está comigo, eu estou com você. Ô Patr, mas você tá jogando todo dia? Como é que você tá no Jorginho? Eu tenho jogado mais domingo só, cara. Domingo é o Apex Day. Nos dias que eu tô fazendo live agora. Fiz domingo passado, agora é mês. Ô Patr, fiz champignon. Champignon. Patr, champignon. Que delícia, mano. Vai, Funk. Faz aquele mergulho. Humilde. Da vitória. Vai mandar aquele, Funk. Manda, manda. Bora. Marca um lugar aí. Lá, talvez? Bora, bora, bora. Ô Patr, você já viu a mãe do Castanhara, hein? Oi. Como assim? Ela tá ali no canto na direita, ó. É uma homenagem. Ah, caraca, cara. Filho da puta. Os caras adoram a mãe do Castanhara. Eu nunca vi isso, mano. Maravilhosa, maravilhosa. Lá vai o Funk, mano. Lá vai o Funk. Olha, não compartilhe isso. Meu Deus do céu. Então, eu queria ter parado lá, né? Massa fazer aqui. É ridículo. É muito ridículo. Caralho, é muito, mano. É muito feio isso, velho. Meu Deus. É muito. É muito feio, mano. Muito hacks. Ai, ai. Ah, vou te falar um negócio, hein? Uma arma vai ficar aí bem. Né? Também é. Vai ser, mano, o Funk zicou de novo, mano. Usou esse bagulho aí, já era. É verdade, é verdade. Eu vou ser morto instantaneamente agora. Vai vendo. Calma, calma que vai dar certo. Vamos morrer sem nem achar a arma. Caraca, eu não juro pra você ter nada. Tem treta lá, tá? Se vocês quiserem ir pra lá. Aí, garoto. Agora só porque eu reclamei, já tô com. Sem capacete ainda. Temos de um. Patry, marquei uma EVA aí pra tu. Uma EVA. Oh, louco. Aí é um presente, hein? É. Agora vai. Temos um tempo que não achamos uma. Ih, tem cara aqui. Como é que eu vou pegar lá? O cara tá em cima de tu, Funk? Não, não, é... É que eu vi um loot aberto aqui. E eu sei que ele tá por perto, tá ligado? Tá. Ai, Torque, eu me separei pra cacete de vocês. E aqui tá muito vazio, tem muito item. Ou foi impressão minha. Caraca, ainda tô com a EVA do Patip, Douradona? Ah, não, não é essa. Funk, o meu psiquíper aqui. Opa. Aí é guarde. Fica sozinho. É, a real é que de novo a gente caiu sem ninguém. É o ghost invertido, né? Os cara vê na live onde a gente vai cair e cai longe. Ah, eu vou usar o bagulho pra peacekeeper. Eu tenho o selector fire aí da Havoc e da Prawler. Tem? Uhum. Você tá com você ou você pinguei pra nós? Pinguei pra mim. Olha o robozinho. É, a real é que eu queria essa peacekeeper aí. Tá aqui embaixo de mim. Você conseguiu marcar ela? Ó, tem uma Havoc aqui, ó. Não sei se vocês querem. Tô, meu. Eu quero aquele seletor. Tô de Prawler e peacekeeper. Uh, mochila douradinha. Ô, louco. Melhor item. Melhor item. É muito bom se cura rápido, né? É. Nossa, ficamos muito quebrados. Cura rápido. É muito bom, velho. E isso combado com a Flat Lion é bizarro, mano. Flat Lion? Não, Life Lion. É, ficou muito forte. É. Outra EVA aqui. Opa, tu não marcou uma peacekeeper pra mim? Marquei, mano. Tava num daqueles prédios grandes. Então, acho que é uma Havoc na verdade, mano. Não, era uma peacekeeper. É essa aqui? Era uma peacekeeper. Eu marquei a Havoc. É, o Patriota marcou a Havoc e eu marquei a EVA. Putz, pior que eu perdi ela, Franklin. Relaxa. Era lá. Sabe aquele prédio que tem um esgoto que liga dois prédios? Hum... Tipo, tem dois prédios grandes e um esgotinho aí, pô. Olha. Tô bem de loot aqui, mano. O vídeo que eu peguei essa faca, Pedrão, o Igor me mandou hoje editadinho aqui, porque o que eu fiz? É, como é o último. E eu fiz em live, tipo, ele intercalou partida e caixinhas. Mas ficou muito da hora. Caralho, o trajeto todo que eu falo é uma peacekeeper. Então, esconde girado e sai e... Mano, em teoria, essa semana tem que sair, tá ligado? Mas aí, a real é que eu ainda não sei. Mas vai sair, em breve. Prometo. Agora eu tô precisando. Do meu lado tem treta, viu, mano? É, eu tô ouvindo. Mas eu tô safe. Tem munição leve. Dá pra ficar de buenas. Eu tenho mais um seletor de disparo aqui, se vocês quiserem. Tô descendo aqui, do lado do patife. Tá vendo pra mim, Feliz? Eu tava voltando. A gente tem que ir pra safe, né? Além do infinito eu vou voar. Entrou. Agora que eu vi que eu tô mais perto da safe. E voando bem alto. Erva. Muito legal esse Tony Hawk's pro FPS, mano. O tempo inteiro deslizando. Patrinho, o que você acha do Gene com o Smith? O que a gente acha do Gene com o Will Smith, mano? É. Eu não vi ainda o filme. Cara, o... Mas o trailer ficou ruim, mano. Sabe qual é o problema? O trailer ficou doceiro. Sabe qual é o problema? O gênio tem uma cara bem caricatura, assim. Bocão, queixão gigante, olhão, tá ligado? Mas é, tu viu que... Tu viu que o Grasset deu um tapa no boneco? Ah, eles deram? Não, o Rafael Grasset. Ele pegou ele mesmo. Pegou a imagem e trabalhou. Ah, não. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tipo, a cara do gênio é bem caricata, né? Tipo... Pegando drop aí. O olhão e tal. O Will Smith quiseram meter a cara dele normal num boneco gigantesco. Sabe? Então ficou esquisito. Ficou parecendo uma montagem mesmo. Ficou parecendo animação, né? Ficou... É. Vamos ver se eles serão normalizados até lançar o filme, né? Preciso de um... Preciso de um escudo melhor. A gente vai dar de cara completo aqui. Só mais doze... Doze squads. E voando bem alto. Erva. Essa corridinha de Naruto é demais, né, mano? É. Muito boa, né? Cara, eu nunca sei que barulho é esse assim. Floop. Que isso? Que que é esse barulho que faz isso? Floop. Olha, chegou um... Um airdrop... Ah, é de bafa. Tem um do... Do jogo aí. Hum, acho que já pegaram. Da hora. Então a gente vai lá roubar. Vamos lootear os caras que pegaram o loot. Filhas da mãe. É verdade, eu vou desmarcar a Havoc. Obrigado por avisar, eu tava dando nervoso, né? Como é que desmarca? É essa aqui também. É só tu... Ah. Você mira no ícone marcado e clica no botão direito. Mas ela ainda tá aparecendo. Acho que ela vai aparecer por um tempinho. É. É quem confirmou ela tem que cancelar, né? Quem confirmou quer pegar. Tem que cancelar, entendi. É, ela desmarcou agora. Ó, foi aqui que pegaram, hein? Tá dando pra ouvir aqui, ó. Eita. Vê se pinto aí, mano. Ali. Vê essa galinha aí, meu. Eu coloquei um milho no umbigo aí o pinto subiu. Desculpa. Ah! Nossa, sério. Essa pedra é velha demais. Meu Deus. Caralho, é três squares trocando, hein? Tô atrasado no rolê de novo. Tem vários, mano. Nossa, pátria. Vou mandar um TP lá no meio que dá pra ir juntar a hora que a gente quiser. Opa! Echa! Tô muito mal. Não deu não. Tá aqui na frente. Eles tomaram? Tá correndo ela, acho. Tá por trás desse moleque pra... Nossa, tomou um... Caralho! Eu vi essa porra aí, mano. Deu na perna no rolê com ele. Deu de boca no chão. Opa! Tem um monte aqui, hein? Tem, mas eu derrubei um cara aqui que eu tô nem olhado. Caralho! Oh, 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 oh! Wow! Tá me curando o funk, hein? Ai! Ele errou todo o tiro. Ai, você tá bem separado, hein? Tá no funk. Tá no funk. Tô rushando nele. Tô voltando. Consegue dar o olhar aí, funk? Colei no funk aqui. Ok, me derrubaram. Ah! Tô lá em mim, hein? Obrigado. Deitei um. Tô muito meado, Patrick. Você recuou. Acabou. Ai, caraca. Vamos levantar rápido o funk. Relaxa. Isso aí, isso aí... O karma veio um pouco mais tarde dessa vez. Veio, mas... Ele tardou, mas não falhou, né? É. Nossa, que skin louca. Foi muita gente, mano, que morreu. Ó, marquei o mais próximo aqui. Ah, não, não é o mais próximo, não. Peraí. Deixa eu ver. O mais próximo é esse aqui, ó. É, tem um aqui, ó. É, não consigo marcar. Qual que é? Calma aí que tem muito loot aqui, mano. Tem. É no leste, mano. O mais próximo é no leste. Opa, essa mochilinha aqui do funk dando mole. Beleza. É, calor, mano. Vamos no de fora ou, Patron? Vamos no de dentro? Ah, você que manda, mano. Ó, o de dentro tá pra lá, velho. Ó, longe da treta. Tá. Deixa eu só... Tem mais um loot aqui, cara. Deixa eu só ver se tem aqui alguma coisa. Na verdade, dois loot. Muita gente que morreu aqui, cara. Agora que eu me liguei que eu preciso de munição pesada. Eu tinha um monte no meu... Ah, não. É leve a minha. Tem munição pesada aqui, Patife. Se tu quiser. Tô indo. Eu preciso muito. Eu preciso muito. Tem gente na esquerda de vocês. Pô, vamo pegar isso aqui, ó. Da do lado, pô. É muito perto isso aqui. Eu nem tinha visto. Então vamo. Eu vou lá em cima. Acho que não deve ter ninguém aqui. Eu vou lá rapidinho. Suave, Bliss. O ringe não está muito longe. 45 segundos. Oh, oh. 25 segundos. Vai dar tempo, vai dar tempo. Punk, você vai ficar morto? Pô, não. Já vou deixar um TP pra nós aí, Patrick. Ah, show. Eu boto uma fumaça e o gás não pega em mim. Como é que é? Ó, funk. Quando você descer tem um TP aqui já pra você pegar e fugir. Show. Me guia. Me marca um loot aí, meu. Um lootzinho maneiro aí que eu possa explorar aí, meu. Ah, já tô vendo uns aí. Ó, tem um aqui embaixo desse negócio aqui. Ah, esse aqui já tem tudo que você precisa. Tudo que eu preciso? Tudo que eu quero é o seu topo. É bem do lado do TP. Aí tem um loot aqui ó. O gásinho tá vindo já, hein. Fazer um bagulho bem correndo. Tem outro loot no caminho. Cara, olha que delícia. Tem pleno aqui. Tem pleno aqui, eu acho. Tô vendo, tô vendo. Tá bem perto de mim aqui, eu vi passa. Tá aqui ó. Nem eu vou no loot. Deitei um. O amigo que tá vindo da esquerda. Tá mal, tá mal. Eu vou pegar os da esquerda. Tá mal pra caramba pro TP. Deitei, morreu os dois. Tem mais um aqui na esquerda agora. Não, acho que era ele, Funk. Era ele? Acho que era. Ah, era ele. Tá. Ah, corre! Pode escudar um show. Aí tá bom, assim tá bom. Eita carai. Outro bagulho. Uhu! Faz a rapa, mano. De munição pesada, tô aqui em desespero aí. Doce. Tamo aqui, Amp, Chefe. Tamo um pack de 80. Ah, mano. Trola, né? Tem como largar a corinha da life move. Tá online aí? Eu quero. Tem, pô. Tamo aqui. Eu tô sem cura rápida. Tem uma seringa aqui, Funk. É única. Valendo. Eu tenho dois... Eu tenho dois Phoenix. Mas uma cura mais rápida é... Sempre... Sempre interessante. Sempre é ruim, né? Eu tomo mesmo porradão dele. Ah, capacete... Opa. Ah. Capaz de ter chamado a atenção do pessoal. Digo, poeira. Três squad. Pode matar os dois ou... Esperar eles brigarem. Tô ouvindo barulho. Tchilas, não? Level 2. Era o Patriota. Tem ninguém não, né? Não, não. Cara, parece que tá tranquilo. É não, porque eu passo. Foi meio estranho. Ah, foi o lugar que fechou. Tem uns caras circulando lá dentro, certo? Opa, acabei. O que é isso aqui? O que tem aí? Ó, um lootzinho. Tem, ó. Mais Chiefs. Ô, louco. Ô, louco. Arthur, essa faca é só nas caixinhas, mané. Você tem que abrir no caixinho até sair. Ela sai aleatoriamente, mas se ela não sair em 500 caixas, aí na caixa número 500 ela sai com certeza. Spoilers de nível alto. Quase na 400 ali. Ah, ele dá uma diquinha. Sim, em todo lugar que você... Todo lugar do jogo tem como tá os... O loot desse lugar, tá ligado? Esse é realmente o... O Battle Royale mais no Be Friendly, né mano? É. O que dificulta ele é a movimentação, né? Você vai atirar pulando e tal. Bora aí. Tomei. Tá aqui, ó. Tá sozinho, parece. Tô correndo. 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 Tem dois aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Tem um aqui e um aqui. Vamos pro cá, vamos pro cá. Não precisa correr não que ele já era. Relaxa, relaxa. E os dois são ruim pra carai. Eu tô vindo por cima. Tá easy, tá easy. Não se preocupa. É uma lifeline e um Bloodhound. Tô vindo do meu lado. Tô vindo do meu lado, Patrick. Tinha que estragar, né? Tinha que estragar. Tô chegando. Podia jurar que eu vi aqui também. Tá aqui dentro, ó. Opa, o cara tá me vendo. É aqui dentro são dois, três. Tenta recuar aí, mano. Tô recuando. Tá em cima de mim. Tô contigo, tô contigo. Foi um, foi um. Tem que me curar. Cê cura. Mano. Mas que desgraça. Acho que eles tão tretando, Frank. Então, parecia sem mais de cinco. Tão aqui em cima. Cê. Mais um. Tem um daquele grandão lá dentro. Preciso me curar. Curei. Eu vou recuperar a... A tag do... Termina com ela guardadinha, pelo menos. Desconei os atos aí. Isso. Ele passou pra lá. Só falta um squad. Vou ficar aqui por cima. Eu acho que só falta um, mano. Não sei. O cara evaporou, hein. Evaporei. Ele não pegou a tag de ninguém, não. Ele só correu mesmo. Correu e se escondeu. Ele rezou, ele rezou. Sério? O cara rezou os dois, mano. Parabéns. Caraca. O cara rezou os dois, mano. Parabéns. Caralho. Caralho. Ele tá maluco. Toma de sox. Very great. Very great, Frenza. Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Foi bonito, foi.